E agora eu tô descansado. Vê se eu acerto. E o negócio que tem aqui. Ué, o que você gosta? O E-Segurança do DJ Berico agora trabalha numa mini pilga. Rastreio ele e vejo o que ele pode nos dizer sobre o antigo chefe. Tá se derrindo. Atenção dentro. Vamo lá. Aperta e o cinto. E-3, tô dentro. Olha que eu lhe deixei um comodinho de carrega. Eu não cheguei. Eu não sei. Eu me deixei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. será que é isso? que é isso? talvez estão mandando atacar vamos pegar seu acho que vai chorar acho que vai chorar, chove no máximo eu acho que eu cheguei eu acho que vai chorar eu acho que vai chorar ei ei eu tenho que parar com isso vai vai olá, como vai? enviando drogas peguei outro alvo indo pra posição certo a caminho deixa eu achar uma linha de prisão achei o alvo localizei o alvo atacando limpo a luz a luz também está brava deixa eu botar a figura na cara e o final é só e aí vamos lá e aí olha a luz é que vai Eu não tento, eu não moro mais Eu pedi reconhecimento da área dos rebeldes Enviado informatório sobre posições de inimiga Tenho nem de foda, arquivo de informações de inimiga É... Merda, preciso achar uma boa posição Entendido, alvo marcado Pronto, não estou mais perto do alvo Ah, porra, já tinha querido Ele morreu Boa Essa foi perto pra caralho Cadê... Flash Vou tentar pegar o Tenente, se não der Tá de boa Olha se tem esse rolo Ou não, olha o carro trocando idade Vaza, vaza, vaza Vaza... Vaza... Certo, a caminho Tentando achar a minha divisão E deixa a chama ali a divisão Tô vendo o alvo Cadê o Tenente? Certo, alvo marcado É só mandar chefe Cadê o Tenente? Cadê o Tenente? Tenente é aquilo ali Temos um tiro ao menos Jogando granada de flecha Joguei na minha própria cara, inclusive Pega o cara, meu irmão Nossa, que bagunça foi isso Quero ter equipa Fala, filho da puta Aaaaaaah... O cara com a sua red Tem a localização de uma estação de rádio de rebel Vamos achar e ligar Uuua, até Eu quero abrir lá Nossa, que legal Que tal? Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegar meus cumprimentos depois Que tal? Todo biel? Vamos pegar o meu carro A propriedade até aqui Tá bom Vamos ver o que acabou no mapa aqui É caminho Já que é caminho Pega esse ponto de beleza daqui Desconto Certo Cadê? Eita, puxando 444, 125 Caralho, isso que ele joga com as balas As balas acabam ligeiramente Se ele tiver uma caixa de mansão de salgada As balas acabam rápido Eita de pôr, não é? Mas ele joga A gente consegue fazer uma caixa de mansão de salgada E assim, a gente não quer pegar A gente não quer pegar A gente não quer jogar Muita, a gente não quer pegar A gente não quer pegar um aí um 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 E aí Onde eu lembro Pai tem um carro Cadê esses maleditos? Eu tenho eles aqui O que é isso? E aí Talvez tenha umas informações por aqui Caluma agora Deixa eu ver ali se é um TENET Se é o que Não tem TENET Mas eu não sei pior Aita Cara é isso Agora deve estar dentro de uma casa Pedi os rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente Deixa eu ver na posição O que é isso? Entendido, indo para a posição Atacar de novo ao marcado Já posso atacar Ai mas só vai atacar na hora que eu estiver vivendo Que maneira de marcar o ao Na hora Desceu várias vezes Tchau Bora meu Vem aqui falar contigo Tu vai se ficar ai Eita Ouviu algo sobre o cartel ou sicários por aqui? Vamos pegar aquela condecoração do Santa Blanca assim que der Não dá pra receber uma medalha Graças Boa sorte Agora tá velho Vem aqui falar com ele E ele me despreza Volte, volte agora Doitado Doitado velho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora cadê meu carro? Vem aqui Deu Tudo Limpo Tudo Limpo O Drone está no ar Ei Uma hora vou quebrar esse Drone Tanto bateu Cadê o maldito carro? Ali Diz que eu descobri como marcar isso Mais de 200 horas de jogo que eu fui descobrir Coat Aqui A slightly Aqui Aqui Farno Isso Tinha Vem aqui Tinha 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 Ah Ah, bate no lugar, não é do bem, não é do bem? Oh, parece que sim Oh, os caras estão dentro da mina lá embaixo Olha esse local subterrâneo, você nunca sabe se a fumacinha está do seu lado ou não Cuidado, tem um alarme no lugar Tem um atirador na torre É o alvo número 3 Tem um capitão na mira O negócio é conseguir chegar ali, ó Chegar ali, eu tô no melhor lugar pra pegar o máximo Caramba, vocês não devem me deixar dirigir, só por causa da pequena vizinha Nós começamos a atirar, identifiquem seus alvos pessoal Sabemos que o ex-guardo é na costas do perigo O juiz trabalha nessa mina e sempre tem filho para o decorador Então, agora sim o plano já vai descer É, eu, que Deus Não sei Deixa esse carro aqui Deixa esse carro aqui Sai uma rua E olha as galinhas Tá longe o suficiente da estrada Não sei se ele tá certo Franco tirador, no topo da torre Do que vai dar uma experiência no final? Eu sou velhista Eu sei que o olho existia Na torre do caótese Olá Quase nível 26 Achei o alfássaro da unidade chegando Se abaixe Pera e deixa Que peça é essa aqui? Que é um querido? É claro O que é que é possível? É claro que não é possível Então eu ganho اه É claro que não está É claro que não está Achei Eu dirijo 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 tá Ah!! por que eu ir lá não por que é que o perigo é que esta aqui me der uma tumba Temos a localização do perigo. Pegue o otário e faça ele entregar a chave da criptografia dele. Nós vamos transformar a Rádio Bochão em Rádio Bolívia Livre. Isso é bom, é caminho para o Ilave. O cara, a pessoa pega essa medalha, pega o perigo, pega a habilidade, pega tudo. E se não morrer, viveram felizes fora sempre. Opa, parece que eu vou ter que encerrar aqui. E agora que eu acabei de botar, gastar essa disponibilidade com o bot. Olha que beleza. Deixa eu ver, vinte cem minutos, vai ser o vídeo mais curto de toda a série. Deixa eu ver quanto tem que faltar aqui, qualquer coisa. E tá tento pegar medalha. Deixa eu pegar essa entrega por farinha. Onde é que está se der para ir de carro? Acho que vai dar tempo. Deixa eu ver. Embaixo. É, mas parece que está embaixo de um jeito. Que não dá para subir. É isso ali. Claro que não tem até aérea na área. Eu vou pilotar. 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 Agora os rebeldes podem vir pegar. Espero que façam bom uso do que quer que esteja dentro. Eu odiaria pensar que viemos até aqui por nada. Deixa eu ver aqui, como é que tu de apoio rebelde? Ainda tá no poder 2, vou pegar mais 10 Subi! Vou pegar uma noite e vou cair aqui Temos uma arma montada Temos uma arma montada Parece um fogo que vem aqui antes Tô vendo um gerador Eu pedi reconhecimento da aia aos rebeldes Como é que tá o muro daquela casa ali? Dá pra pular, não sei se dá pra pular de volta Vamos lá Oito aqui é um muro, tem que me atirar, calma Segura aí, eu dirijo Caloo miserável Cacete 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 É isso aí. . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí A polícia caiu Mata os que estão atrapalhando Vou chegar lá Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente Caminho da posição Deixa eu chegar na posição Espere, deixa eu ir na posição Entendido, alvo marcado Achei o alvo Perdi o alvo Alvo localizado, aguardando Alvo eliminado Alô 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 Regressando o jogo, eu estou com a nato fechada Alô 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 A verdade é só pra ele dizer, acho que não é pegar ele, pegar, 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 não. Só que ele me envia a senha lá do negócio. E por que nos fazemos gravidade? Por acaso, empregar fundos e esforço para ajudar os mortos? Cadê? Onde é que ele está? Viagem rápida para o cara, Charlie. Deixa eu ver, 38 minutos. Eu vou encerrar esse negócio aqui. Ah, calor do caralho. Não, eu vou coisar aqui, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu poder virar o ventilador para mim e ficar pegando no microfone. Não tem condição não, velho. Eu estou pingando aqui. Eu não tenho um combate não. Eu vou te passar aí para tu poder pausar. Paz, vou te passar. Dicas. Dicas. Obrigado.